Fling, man Eu sou requebra, man Eu sou rapola, man Eu sou remexe, man Bring entertainment Mexe, mexe Balada má boa agora Mexe, mexe Requebra esse corpo vai Mexe, mexe Encosta até meus olhos Mexe, mexe Mexe, mexe Balada má boa agora Mexe, mexe Requebra esse corpo vai Mexe, mexe Encosta até meus olhos Mexe, mexe Mexe, mexe Cheguei a disco, man As damas a dançar Com o corpo a transpirar E o calor a esquentar E agora eu sinto, man Que a festa tá a bloar O clima tá perfeito Também quero nos palhar Gritei, oh, oh, oh Nenhum nos vai parar Quero ver todo mundo a transpirar Gritei, eh, eh, eh Encosta mais pra cá Vamos juntos fazer o chão saltar Dama vai, dança Requebra não sossega Fecha os olhos como se fosse o cabra cega Dama cai, avança Rebola minha nega Mostra tudo, fica louca, fica cega O sol da brilha que sempre faz soar Faz-te delerar, faz você chorar por mais É a dança do remex Nas pistas a tocar Toda a gente sabe, toda a gente quer dançar Mexe, mexe Balada má boa agora Fecha, mexe Requebra esse corpo vai Mexe, mexe Encosta até meus olhos Mexe, mexe Mexe, mexe Balada má boa agora Mexe, mexe Requebra esse corpo vai Mexe, mexe Encosta até meus olhos Fecha, mexe Fecha, mexe Mas eu não assim, man Quero umas falhas nesta pista Todos a dançar até perder a vista Eu sempre digo, man Que as damas não são poucas Olha aquela que já tá a tirar a roupa Grita é Oh, oh, oh Ninguém nos vai parar Quero ver todo mundo a transpirar Grita é Encosta mais pra cá Vamos juntos fazer o chão rachado Agora estamos Vamos, manos, sem planos Mostra como é Moçambique Nós dançamos Limpa a sola Rola, repala, arranja a gola Põe a dama nos tons brax e dá o sola 2007 este é o beat do momento Cama do blingar mostra que tem talento Sente o flow, sente o dor e o movimento Este beat vai ser um alimento Mexe, mexe Balada má boa agora Mexe, mexe Requebra esse corpo vai Mexe, mexe Encostas a mim e os olhos Mexe, mexe Mexe, mexe Yeah? Dama do bling in the building Can you control o game? Bring entertainment Ha, 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 ha Mal saiu, já tá batendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.